A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, a DEMA, realizou na manhã de hoje uma operação contra o descarte irregular de entúrios às margens de uma área de preservação permanente à APP em Aparecida de Goiânia. A fiscalização atendeu a uma denúncia de moradores da Vila Brasília que notaram uma movimentação de caminhões, caçambas e máquinas às margens do córrego Almeida. O titular da DEMA, Luziano Carvalho, liderou o trabalho e informou que esse problema é antigo no manancial. Segundo ele, um inquérito deve ser aberto para investigar essa nova denúncia. Lançamento de entulho em área de preservação permanente. Isso é uma situação grave, é crime realmente ambiental. Altera um ambiente que é protegido por lei, que é justamente as margens desse curso d'água. Veja então que nós devemos e iremos instaurar um inquérito policial para verificar quem está lançando, se está sendo autorizado agora. Nós estamos analisando, tem licença aqui, vamos buscar agora essa documentação, porque aqui precisa de uma avaliação acima de tudo técnica, científica. Todo mundo sabe disso. Então nós vamos buscar esse lançamento, essa disposição final aqui, está devidamente correta, tem algum compromisso ambiental legal. Pode-se dar, por exemplo, uma licença para isso? Como é que era aqui antes? Ora, se tinha uma baita de uma erosão, por exemplo, qual é a alternativa técnica? E todo caso nós temos que analisar de forma administrativa e também judicial. Aquilo que nós entendemos que é crime, vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. É, e é preciso cuidar porque, infelizmente, o bicho homem não tem limites. Agora, a Inota, a Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida, informou que a Secretaria de Infraestrutura está realizando uma obra de contenção do processo erosivo no bueiro celular da Avenida São Paulo, pelas margens do córrego Almeida, no Parque Real. Informou ainda que encaminhou uma equipe de fiscalização ao local, denunciado e foi averiguado o descarte irregular de outros materiais por terceiros e que já foi solicitada a retirada desses materiais. Ainda de acordo com a nota, a Secretaria de Meio Ambiente aguarda contato da DEMA para responder dentro dos autos.